E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me gusta E aí E aí E aí E aí Se o Santos não tem dinheiro para fazer um elenco para o time se manter na série A quem dirá pagar um cachê do Neymar também né velho E aí Proteção imutável E aí Ah é sempre injetor cara Neymar jogaria no Santos de graça ele não liga para dinheiro eu não li isso aqui não velho E aí E aí E aí E aí Quem que vai contar para ele chat Caralho, que abertura, tá, mano? Cara, eu posso fazer BT da Fiora, mas eu acho que pra esse estágio a proteção imutável clica. Mano, temos quatro pares. Ô, peraí, eu tenho que responder uma mensagem, guys, rapidão. Esqueci de responder, né? Ah, como que eu perdi? Eu não estava olhando. Tem Oriana. Acho que aqui é o que o Tober, né? Já peguei desafiante também. Pronto. Saí do Wats, já. Que isso, cara? Eu tenho que passar o buff do Warwick, me lembrem. Mano, eu só enfrento o Titã, mano. Eu achando que eu tinha high rolado. Tarela, obrigado pelos oito meses. Tamo junto. É nóis. O Warwick deve holdar bem os itens da Fiora, né? Deve ser o melhor holder da Fiora, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. A Nafiri... É, não sei. Eu achei a Nafiri meio merda, velho. Quem é rebaixado esse ano? Não sei. Não assisto futebol, pô. Eu só sei o que me falam. Estão me falando que o Santos vai cair e o Vasco vai voltar. Ó, o melhor holder de BT no estágio 2 é o WW mesmo. No estágio 3 é a Hexai. Tá, esse jogo já acabou, né? Eu não sou um especialista, mas esse jogo já foi. Quem? Estão brigando por causa do Neymar? Não briguem, gente. O Neymar não vai comer vocês. Você não tem certeza? Tem que faltar? Nafiri. Mano, os caras estão muito fortes, velho. Caralho, esse é o lobe mais... Tá, velho. Pô, mas também o meu matchmaking tá incrível, né? Meu Deus, se eu cair contra o Swain 2 eu vou ficar maluco, eu juro. Se eu cair contra o Swain 2 eu fico maluco. Ah, ó o Fimose forçando a Samira, cara. Tu se perdeu, ó, Fimose. E pelo amor de Deus, troca esse nick, cara. Porra, minha mãe tá aqui na cozinha, velho. Ouvindo eu falar, tu se perdeu, Fimose. Caralho, o Kouk sempre tem Pilt Over, pô. Fiz o da Nafiri, mano, pra ficar a Ryuji. Lendinha feia essa do Kouk. Poxa, hein, massa, mano. O Topete lembra o Johnny Bravo. Pior que eu tô todo pobre porque eu upei um monte de peça. Só que eu tô fraco igual, mano. Ai, tia. Mano. Tá, tem um cara que eu perco, que é o Vak. O resto tá suave. Não, esse cara tá de Fiora também. Ok, talvez eu perca pra isso também. Eu não tenho dano, não, velho. Pô, eu achei que eu tenho um item que quebra armadura. Ia me dar dano. Jinx 2, Warwick 2. Uma Samira pra quebrar arma. Isso nunca é. Cara, é sempre isso, pô. A gente tá no carrossel de item adicional, velho. E o Fimose me falou que era Bro... Ah, para, cara. Não dá, não tem... E o Fimo me falou que era Bro... Isso aqui pra Challenger, então eu vou confiar. De parte, era ruim? Não. Era a minha segunda escolha. E a gente já vai ganhar mais um item aqui, porque sempre vem dois. Tamo bem, tamo bem. O que a gente precisa aqui? Uma Death's Dance. E qual que é o outro item da Fiora? Não, Kotelo não. Não, Pythons não tem como, velho. Provavelmente é Trinity, mano. É Trinity, é Trinity. Quase que eu... E aí, Jack? Obrigado pelos bits. Eu só vi agora, velho. O que tá forte pra subir de elo? Cara, no meta TFT tem tudo isso, velho. Mas... Sei lá. Challenger. Sork. Atiradores. Pois aí. Obrigado pelos bits. Sotinha, obrigado pelo Prime. Seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo. O mundo pode ceder à escuridão. Mas Noxus sobreviverá. A gente tá estricando aqui, né? Eu vou ter que dar esse level, mano. Porque eu não tenho ninguém pra usar essas Onias, mano. Zil, obrigado pelo Prime. Seja muito bem-vinda, velho. Não, as Onias vai bem na Kai'Sa depois. Mas agora não tem ninguém. Zil. Nossa, o Injetor salvou muito, velho. Quer dizer, perdi igual. Eu vou ganhar no Overtime do... Bate! Bom, beleza. A Echo volta, mano, com o Coletor. Coletor. Caralho, a galera tá em festa ontem, né? Domingou, mano. Porra, eu não sei se eu ganho disso, velho. Sim. Vai, o Shark. Vai, esse round era muito importante. Anafiri, solta os cachorros. Não. Como é que tá aí, Ofimas? Nada bem, né? Pior que tu poupou muita vida, velho. Passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Apenas 50% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos atualmente. E vocês não têm ideia de como isso ajuda a gente. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu, falou. Tô pensando fora da caixa aqui. Dá licença. Calma, depois eu arrumo. Isso. Isso vai aqui. Isso vai aqui. Isso vai aqui. Nessa coletora eu vou esperar um pouquinho. Calma. O Mordeca Challenger de Zonias também. Silêncio que eu estou usando todo o meu QI no momento, velho. Meu Deus, o Coco se mutou. Ah, ninguém ia atrapalhar ele. Caralho, que partida difícil, cara. O Coco irritou. Ah. Calma, eu preciso de um dizimador, né? Nossa, o Aatrox seria brabo, velho. O Aatrox é o brabo. Tô vendo muita live de TikTok. My bad. Eu vou te matar, Coquizão. Tu vai tomar. Tu vai tomar gap, Coquizão. Tu vai tomar. Tu vai tomar gap. Tu vai tomar gap da Zonias. Não. Não. Tô close, velho. O Mordeca 2 eu ganhava, cara. Javizinho, obrigado pelos dois meses, mano. Melhor lenda eu acho que é o Orne. Motumbo, obrigado pelo Prime. Seja muito bem-vindo também, mano. Como assim eu criei ele? Já tinha dado cashout, cara. Eu tava enfrentando o monstro. Riot? Tá. Caralho, meu time tá muito pica, filho. Que partidinha da hora, mano. O Orne não tá pegando buff do item? Deixa eu ver. Ah, true. Cara, essa comp aí do Fee, mas é broken, velho. Pô, ele sangrou zero, mano. E ele tá com 60 de vida ainda. Que isso? Eu tô enfrentando um Baron no 4-6, cara. O que que tá acontecendo nessa partida aqui? Tá todo mundo muito grande, filho. Pô, mas a gente se saiu bem com esses itens podres, né? Porque se eu tivesse indo pra Challenger normal, eu tava lascado, mano. Ah, cara, você tá de brincadeira, Riot. Porra, tem limite, cara. Quero achar o Mordeca 2, pelo menos. Pode ser a Caixa 2 também. Cara, olha os meus itens, pô. E eu que peguei sete Inverno Eterno nisso. Não, fake news. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Caralho, que zaralho, velho. Bom, vou 9 agora. O Mordeca vem sozinho. Queria manazane nessa Caixa aí, velho. Mano, essa partida aqui é uma partida que, tipo assim, não tem controle. Tipo, não tem como ter controle de um top 4, velho. Tipo, eu tô absurdamente forte. Tem um imbecil aqui com um Dino 40. Esse cara vai, rolou, eu liguei no infinito. Tem meu mano Fimas também. Sério, cara. Essa partida fugiu de controle de um jeito, mano. Que fazia tempo que eu não via, mano. Sim, eu passaria a coletora pra Kaita se não viesse manazane. Eu devo ter polado alguma Samira aí. Eu não tenho como ter controle desse lobby, mano. Sério. Aí, tipo, tadinho do cara. Ele tá de Assassin. Eu tenho 3 Onias. Mas como que ele vai ganhar, cara? Não passa nunca. Ai, triste. Tá safe, tá safe. Uma manazane aqui. Ah, o pior, velho. Nem sei em quem pôr, velho. Peguei Watch the Forge pra jogar de show. Mas aí tu largou, né? Não, não tem como saber qual item vira qual. É aleatório, velho. Justamente por isso que é foda. Opa, procurou duas Onias. Cara, que parte dessa? Mano, eu preciso de um Atrox pra ficar huge. Uma Death's Dance agora na Fiora. Ou nada a ver. Colt, tu vai cair. Tu vai de Vala, Colt. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Tu vai de Base. Cara, eu tô imortal, cara. Eu tenho 3 Onias. Eu tô literalmente imortal, pô. Eu joguei 7 rounds com ele bugado. Pior que eu nunca vi esse bug aí, mano. Death's Dance. Ah, é só low roll também, cara. Outra? Eu já tenho duas. Cara, tá na hora de testar pra saber se estaca. Pera aí. Eu não sei dizer se estaca ou não, mas o barão morreu muito rápido, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Essa partida eu me diverti. Vai com calma aí, cara. Não acabou ainda não, velho. 3 DFGs. Vamos ver. Acho que não funciona, senão ela estaria morta já, velho. Cara, fodeu. Eu não ganho disso. Fodeu, fodeu, fodeu. Mayday. 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 Tem algo melhor de Noxus que eu posso pôr? Tem esse slot open. Eu posso esquivar isso e isso. Não. Isso e isso. Ah, sei lá, velho. Mó preguiça de que vá. Eu posso esquivar a Samira, a Fiora e o Sion. Não, o Sion não é melhor do que o Sion, velho. Cara, que isso, velho. Que lobby moral, pô. Tá. Estamos crescendo, família. Me dá um Heimer aí. Valeu. Aqui que vem Noxus. Enxame. 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 Heimer desafiante. Porque a Fiora dá um daninho legal. Não, 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 não. Tá dando bom? Acho que não. Mano, esse cara tá muito grande, velho. Caralho. Se foi que precisava de encolhedor, mas agora já foi, né? Ah, vocês encaram o meu top 1, cara. Ai, perdi o valor do item ali, mas foda-se, velho. Não é ele que vai fazer eu ganhar. Nossa, a minha torre é destruída em 3 segundos, velho. O Heimer não faz nada, mano. Não é o Heimer. O Heimer não é o brabo. O que eu posso melhorar aqui, velho? Se eu saia um ali parado, provavelmente outra troca seria melhor, inclusive. Pô, eu não ter pegado uma Death's Dance é sacanagem, mano. Sério mesmo. Agora eu sou destruidor de mundos. Batalha, sim. Vidro no Atrox é melhor. No Saiam, quer dizer. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Que partida foi essa, cara? Que isso, mano? Pô, esse foi um dos lobbies mais colossais que eu já joguei de TFT, mano. Sério, cara. Meu Deus do céu. O que você aprontou nesse jogo aí? Digamos que eu ganhei de um cara de Piltover 40 com Jace 3, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.